Vocês estão fora da sala porque não sabem que tem prova? Começando agora. E você é nosso profe. Quem mesmo deve nos mandar? Vosso profe já morreu. Quem vai dar prova sou eu. Mentiroso. E ontem ele tava aqui. Ele morreu hoje de manhã. E morreu já de quê? Comeu o meu arroz doce que eu deixei na esleira ontem, então lhe matei. Então, doutor cartão. Isso é falso. Falso é o teu pai. Agora todo mundo vai passar, senão eu vou reprovar todos. Não vai nada ter prova. Se o profe morreu hoje de manhã e esse é substituto, não tem tempo dele já ter feito as provas, certo? Fogo, já tem uma humidade de todos os tópicos do que é sair. Esse profe vai querer mais mudar tudo. Então, em vez de estudar, fica a fazer vídeo de GTA bem feito. Presta atenção. O profe vai começar daqui a pouco. Quem não quer fazer a prova pode sair da sala. Vamos já reprovei. Vamos embora ficar tiktok. Manda lixar. Esses bolsando que tão aí com roupa repetida vão controlar a prova. Quem cabular vão nos chutar e vão lá no... E vão lá no... 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 Antes de começar a prova, alguém tem dúvida? É o profe. Vai perguntando o teu pai. Mas profe, a prova é de francês. Não, é de inglês. Burro. Tá fofo, inglês é básico. Básico, conjugue no verbo tosse. Eu tosso, ele tosse. Pire esse gajo da sala ali. Prova, fica calma. Isso aqui é inglês da Austrália, é diferente. Prova começou agora. Não. Essa prova tá estranha. Oi, professor. Nós nunca demos isso. E quem disse que isso é problema meu? Xé, profe, isso é abuso. Ninguém vai fazer essa prova. Todo mundo sai mesmo fo... Coitadinho, a se humilhar por causa de um diploma. Se tem coisa que me dá mais gosto no mundo é isso. Vê o vosso sofrimento nas provas. Abandona embora a escola. Vai virar cantor. Tens mesmo cara de quem já reprovou. Ui, ui, me dá so... Te dá então o quê? Me dá o pouco a pouco. É claro que é pra me dar resposta, ui. Também ainda não fiz. Sai daqui, paciça. Isso, meu pequeno Akuma. Diz-me lá o que é que aprendeste. Oh, é só mesmo assim? Assim, né? Boa, merda! Hum, prova fácil. Pra quem sabe usar os dedos. E eu sei usar bem. Só não me perguntem onde é que aprendi. Hum, pesada. Quem não tem caça, gasta com ca... Quem não... Cão me ensina. Isso mesmo. Quem não tem gato, caça com cão. Ainda bem que eu tenho os outros aí. Fofoqueiras. Vamos lá ver o que é que esse galho está a escrever. Quer dizer, eu vi. 28 galhos mais 7 galhos são 18 galhos. E a pessoa que está a ouvir, lhe manda para o cá. Até tenho medo de olhar nessa prova, é? Mas não deve estar sendo tão difícil. Vamos lá ver. Já lembrei de tudo. E achas que vai fazer sozinha? Eu sou bonita, mas sou duiz, bebê. Juto duiz, técnica possui corpo. Juto duiz, técnica da mão gêmea. Hum, ser duiz é outro nível. Juto duiz, técnica olho do Kalemba 2. Professor, desculpa. Por onde é que é a casa do banho? É pela má reza, mas eu vou ter que te acompanhar. Ok, pra mim tudo bem? Professor, esse gajo não usou nada a casa do banho. Eu não senti o cheiro. Não sentiste porque o cheiro da tua catinga é mais forte. Que pouco! Todo mundo aqui é duiz, menos eu. Não, não pode ficar assim. Vou queixar todo estanca, bula. Profecia se cumpriu. Deus já me ouviu. Essa prova está fácil. Ainda bem que eu estudei tudo. Se quiser, eu só te ensino. Oxê, essa prova é bem fácil. Vai me ensinar? Assume o futebol número 2. Mas, a tua folha... Tá em branco. Epá, esquece a prova. Mais tarde não cresce na minha casa. Tô sozinho. Meus pais viajaram. Naruto, acho que você não vai aguentar comigo. Não vou te aguentar. Eu tenho um novo c******. Então tá bom. O meu número é esse. E a... Tá bom. Vou te... Me agarraste. Mas, ô prof. Para, então. Mas, menti só pra quê? Não sabes que estás a cabula, mesmo? Xê, prof. Falas à toa. Estás me a ver com o cara do Alfredo? Qual é o Alfredo, então? O Alfredo que vive na estação. Que te aponta com o dedo e te fala despacho. Arruma as biquota e tira o pé do salão. Mas, prof. Mesmo os dois que estavam lá atrás a ensinar. Saem fora. Xê, polga. Primeiro pensei que era pra mim. Ih, mas esse gajo tipo me viu. Professor, eu deixei algo lá fora na minha mochila. Posso ir buscar, por favor? Fala com a tua mochila. Eu vou lá buscar. O professor não vai conseguir ver. Deixa só ir lá buscar. E assim você com esses dois olhos da chinesa que vai ver. Quero só ir buscar corretor, professor. Corretor? Quero só ir buscar corretor pra quê? Prof, tá fazendo a pergunta, porra. Corretor se usa pra quê? Você até já é mãe velha. Já deve ter filho. Você que não quer mentir. Tens que ser esperto. Você tá fazendo a prova com lápis. Quero usar corretor. Aguenta. Aguenta barulho. E mesmo que fosse com lapiseira. Não é permitido usar corretor. Você sabe. Mas, prof. A letra saiu feia. Eu queria usar corretor. É malico. Você também saiu feia. A tua mãe te meteu corretor na cara. Ih, 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 ih. E você tem cara que é daqueles mais velho que ainda usa cueca furada. Mais velho aguado. Sai fora da sala. Xé, não tá rir por quê? Quem não rir vai reprovar. Também o tempo já acabou mesmo. Entreguem as provas. Acabou como? Prova que começou agora. Essa semana tem prolongado, Kakashi. Qual a ideia? É pá, mãe. Eu vou fazer ano. Eu vou fazer na festa dele. Ih, eu vou passar lá com a family. Xé, tua avó ainda faz ano. Avó bem infantil, ya. Avó que avó ninguém sabe a idade dele. Nem data de nascimento. E só faz ano já e vive. Seu assustão já morreu. E eu que já nem lembro se tem o mesmo avó. Não, mas você cuida. É saudável. Não é como vocês que fumam à toa. Por isso é que morrem. Oh, ro. Vocês com quem? Vocês contigo mesmo. Assim vai querer me mentir que não fumas. Já me viste a fumar. E é preciso. Você tem com essa vista bem vermelha. Minha vista tá assim. Porque o moiz me meteu um joão. Oh, ro. Você não disse que eu sou teu primeiro namorado? Hum, mas isso eu não preciso te contar. É meu, ué. Já passou? Oh, então também não preciso te contar que a minha ex é a tua irmã. E eu sou o pai do teu sobrinho. Mas você então viu provar acabou. Entrega as provas. E vai fazer quê? Vou te chutar com zero e vou te mandar chamar encarregado. Já não tem um pai. Então vai chamar tua mãe. Já não tem um mãe. Ah é? Já que tá numa dozena rebelde. Oh, essa gaja já tá vi. Vocês são muito burros já. Ué, mas quem te chamou então? Mas você não acha que já chega totalmente as crianças? Hã? Hã? Como assim nos mentir? Responde tuas alunas. Não, responde você. Não, você que vai interromper. Tão vos banzelar, ué. Vocês já provaram. Desculpa, só explica só bem. Isso não tô a entender. É mesmo isso que ouviste. Vocês já provaram. Tava só a brincar convosco. Brincar convosco? Que brincadeira é essa que tá brincando esse brinquedo da brincadeira da brincação? Senta, puto. Senta. Fica calmo. Mas a ciência prova serviu de que, prof? Era só um teste básico. Não vai servir de nada, praticamente. Então o prof não vai corrigir. Podemos levar em casa. Tá perguntando mais isso pra aquele assim. Vá querer ver. Não, não, não. Deixa em cima da carteira. Eu vou recolher e vou ver. Pô, sai filha da caixa do Temari. Ou então será brincadeira não mataste o prof do Angala? Nada, não lhe matei. Mas ele morreu. Morreu de quê? Tava fumar xixi. Esqueceu de postar. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri